Alegre dessa tristeza, cada mais uma garrafa, que o seu povo enviar-me, é isso que para não ter outro homem de abraçar. Esta nova garrafa já me pertenceu, e o culpado fui eu, na separação. E hoje eu consoro de si, o homem que ensinou, disse até de perfume, que era a beija no salão. Já sou um amigo, apaga a luz da minha mesa, eu não quero que ela note. Alegre dessa tristeza, caga mais uma garrafa, e hoje eu vou embriagar-me, quero dormir para não ver outro homem de abraçar, outro homem de abraçar. O cara tava ruim, ele riu,